Fala, meu amigo! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a criar texto responsível, tá? Como é esse texto responsível? Você já observou que em chats, no WhatsApp, no Telegram, o texto que você digita vem de uma forma que se adequa de acordo com o número de caracteres que você digita. Não é isso? Você pode observar aí. Se você for criar um texto, exibir textos de conversas de chats, de suporte, por exemplo, em uma aplicação feita no Bubble, usando textos simples, se você for exibir usando textos simples, ele vai ficar assim, tá? Mas com esse recurso que eu vou te ensinar nessa aula, nós vamos fazer com que o texto fique assim. Meu nome é Gutenberg e aqui no Mundo NoCode eu te trago todas as semanas dicas e tutoriais de como desenvolver aplicativos sem digitar uma linha de código, tá? Mas antes de começar, não esquece. Se inscreve no canal, ative as notificações que só assim você vai ser avisado toda vez que surgir uma novidade aqui no canal, tá? No mais, fica confortável e bora para a aula. Bem, galera. Primeira coisa, eu vou criar aqui... Não vou criar exatamente o aplicativo de chat, tá? A aula não é sobre isso. E eu vou criar aqui somente... Seguinte, eu criei aqui uma tabela com chat com um conteúdo simples. Só uma tabela simples com um conteúdo texto. Eu não vou criar o chat. Chat não se cria assim, tá? Posteriormente eu posso fazer até outra aula falando como criar um chat. Mas eu só vou criar aqui um conteúdo para a gente exibir o texto, tá? Então, vamos lá. Eu criei a tabela chat aqui, ó. Com um campo conteúdo. Aqui agora eu vou pegar um multiline input aqui. Eu vou colocar ele aqui, que é para a gente digitar. Botar assim, mensagem. Mensagem. Vou digitar aqui. Digite aqui. Algo assim. Aqui agora eu vou colocar um botão para a gente criar o dado, tá? Vou colocar aqui. Enviar. Beleza. Colocou aqui enviar. Aqui agora... Deixa eu colocar só uma altura aqui. De 90. Beleza. Agora eu vou colocar um grupo repetidor aqui para a gente exibir esses dados, tá? Qual o conteúdo? O conteúdo vai ser do tipo chat, né? Faço uma busca por todos os chats. Beleza? Tranquilo até aí. Agora eu vou colocar aqui um texto normal, tá? Eu vou colocar aqui um texto normal. E vou colocar assim, ó. Corrente Cells, Chat, Conteúdo, tá? Eu já criei alguns conteúdos aqui. Eu vou deixar ele aqui grande, tá? Tomando a tela toda. Vou centralizar aqui agora. Beleza. Eu vou apagar aqui o que... O que eu já criei. Beleza. Beleza. Assim que eu criei aqui em enviar, eu vou criar um novo conteúdo ali, tá? Data Things, Create a New Thing. Vou criar um chat. E vou criar um conteúdo que vai estar naquele multiline, né? Beleza. Vamos ver aqui como é que... Como é que fica esse texto. Primeiramente, eu só esqueci de editar aqui o texto. Eu quero que ele exiba uma cor de fundo, né? Geralmente o chat é assim. Ele fica uma corzinha de fundo pra identificar quem... Quem... Que tá falando e quem tá recebendo a mensagem. Vou colocar aqui um arredondamento. De 15 aqui. Beleza. Vamos lá. Eu vou criar aqui a primeira mensagem. Primeira mensagem. Vou enviar aqui. Veja que... Ela tomou... Eu vou tirar essa barra aqui. Vou colocar um full list aqui. É um full list. Só pra gente ver. Veja que a mensagem... Ela ficou... Ó. Ela sobrou esse espaço todo aqui, tá? Daqui pra cá. Então, não é bem legal, né? Ficar assim. Então, o que a gente vai fazer? Em vez de a gente colocar esse texto... A gente vai colocar... Um item. HTML aqui, tá? E aí... Eu vou deixar... Esse código aí pra vocês aí, tá? Na descrição. Só você copiar esse código. Colar onde você quiser. Que vai dar certo aí, tá? Bem... O código tá aqui, tá? Eu coloquei um item em HTML. E colei esse código aqui. Aqui, nessa primeira... Nessa primeira... Divisão aqui. Você vai colocar... A célula atual do chat. Conteúdo, tá? O conteúdo que você quer exibir vai estar aqui nessa primeira divisória, tá? Aqui abaixo é o estilo. Aqui é o CSS do... Dessa... Dessa... Desse texto seu aqui, ó. Veja a diferença que ficou. Esse aqui ficou... Olha como ficou bem mais... Parecido, né? Com o WhatsApp ou o Telegram. Então... Aqui... Você altera todas as propriedades. Você pode mudar a cor aí da fonte. A cor do background, tá? Você pode até... Alinhar... Também aqui, ó. O alinhamento. Eu vou colocar ele lá à direita agora, tá? Veja que ele veio pra cá. Beleza? Aqui você edita todo o estilo... Dessa sua mensagem. Esse também é utilizado... Pra... Tags. Fica bem bacana também. Tags. Eu vou... Eu vou criar aqui rapidinho. Aqui em Options Sets. Eu vou colocar assim. Tags. Tá? E eu vou colocar assim. Tag 1. Tag 2. Tag 3. E aqui no Options Sets eu vou criar um novo atributo. Vai ser do tipo cor. Que vai ser do tipo texto. Tá? Beleza? Aqui agora... Na data no chat. Eu vou colocar no chat mesmo, tá? Pra facilitar aqui. Mas aí você adequa de acordo com a sua aplicação. Vou colocar assim. Tags. Vai ser do tipo tag. Que a gente criou agora. Tá? Beleza, né? Então... Seguinte. Eu vou... A gente vai criar aqui. Eu vou criar manualmente pra não demorar muito o vídeo. Eu vou criar a tag aqui. Eu vou colocar aqui um drop down. Cadê? Drop down, drop down. Drop down. Vou colocar um drop down aqui. Só pra você visualizar. Aqui vai ser dado de dinâmico. Vai ser do tipo... Tags. Cadê? Tags. Todas as tags. Opa. Display. Tá? A tag. Beleza. Aqui agora... Eu vou diminuir isso aqui. Porque aqui eu vou incluir... Eu vou copiar isso aqui. Ctrl C. Ctrl V. Eu vou colocar outro HTML aqui. Só pra gente visualizar, tá? Aqui não vai ser mais o chat. Aqui vai ser a tag, tá? A tag display. Beleza? Ele vai aparecer o nome que estiver na tag aqui. E agora aqui na cor do background. Aqui, ó. Eu vou substituir aqui nessa cor. Seria um dado dinâmico. Corrente Cells Chat. Tag. Cor. Tá? Agora aqui na... Eu vou colocar manualmente aqui. Eu vou pegar uma cor aqui. Deixa eu ver... Vou pegar essa cor aqui. Copiar. Vou vir em Options Sets. Na tag 1. Modificar aqui e colocar essa cor. Colou aqui. Na tag 2. Eu vou colocar outra cor. Eu vou colocar outra cor. Ctrl C. Tag 2 aqui. Colocar essa outra cor. Salvou. E agora... Uma outra cor na tag 3. Eu sei que eu estou criando manualmente, tá? Mas no seu aplicativo você vai... Colocar... Itens para você alterar essa cor, tá? Nas tags lá. Ou você já bota as cores aqui automaticamente. Mas no Option 7 você tem que colocar automaticamente. Você tem que colocar manualmente, né? Você tem que predeterminar essas cores aqui. Beleza. Vamos... Vamos dar uma olhada aqui. Opa. A gente precisa criar aqui, ó. Enviar. E eu vou criar um novo chat. E criar a tag aqui também, tá? Que vai ser o drop-down. O valor que está criando no drop-down. Beleza. Vamos ver aqui agora. Colocar assim. Mundo no... Code. Vou escolher aqui a tag 1. E enviar. Dei um pause aqui. Tinha dado um errinho aqui. Não tinha aparecido a cor, né? Mas... Aqui, ó. Aqui. Como eu estou exibindo isso aqui novamente. Tá? Aqui, ó. Vamos lá. Aqui está vendo que está a cor. Essa mesma... Essa mesma cor aqui, tá vendo? Aqui está exibindo só o nome da tag 1. Que é a tag 1. Mas o texto está vindo na cor da tag, tá vendo? Se eu criar um novo aqui. Inscreva-se no... No canal. Não esquece. Inscreve aí. Aí, tag 2. Enviar. E alterou a tag, tá vendo? As cores da tag aqui. Bem, isso aqui ele está alterando tudo, tá? Mas é isso mesmo. Porque eu não estou selecionando a determinada mensagem. Ele está alterando tudo. Mas isso aqui é só para mostrar para vocês. Que você pode alterar. Qualquer dado aqui. Qualquer dado dentro do HTML aqui. Pode ser dinâmico também, tá? Se você tiver como colocar ele. Claro. Então. Isso é bem usado para... Em tags. Quando você tem lá... Uma tag é pequena, né? Tipo, é... Chat. Suporte. Então. Fica bem bacana. Em imagens. É... Acredito que no... No... AppsPool. Quer ver? No AppsPool eu acho que eu até coloquei isso. Nas... Não está mais. Acho que eu tirei. Não está mais. Se você tem um aplicativo que está para... Está para lançar. Ou tem uma ideia. Cadastre ele no AppsPool, tá? Para a gente dar uma olhada. Avaliar com você. Avaliar todo mundo junto aí. Tá? É... Seguinte. Então é isso. O vídeo é esse. É como você vai fazer esses textos responsivos para chat. Está aí. Uma forma bem bacana. Tá? Você pode criar tags com ele também. Então é isso, galera. Mais uma vez. Um vídeo pronto para vocês aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece. Se inscreve aí no canal. Me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo relevante para você, tá? Se você quer receber notificações assim que eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Se inscreve no grupo do Telegram que está aí na descrição, tá? Mais uma vez. Muito obrigado. E até a próxima.